Fala galera, aqui é o El Mago, vamos começar mais um vídeo do campeonato de 1 contra 1 presencial em Paris e temos o terceiro jogo pelas 16ª de finais aqui de Geabice vs Hoa Haiti curiosamente no primeiro jogo o Geabice amassou jogando de agilidade o segundo jogo o Geabice quase venceu jogando de chance mas o steamer foi muito bem, se recuperou no jogo que eu disse que estava perdida ziquei o Gean talvez, talvez Magola, talvez aconteceu e agora a gente vai para o terceiro confronto aqui, vamos ver quem é que vai levar melhor e é isso, você que está chegando agora, se puder, deixa aquele like aí maroto se inscreve no canal e deixa um comentário para me ajudar, mano e quem falou que o Geabice agora iria de int se curando, acertou, hein, velho eu disse que se ele fosse de int ia dar ruim, mano, vamos ver Geabice está de fogo, mano será que vai dar bom, mano? Oza int vs steamer, mano steamer já pode mandar uma recursividade, evoluiu a perfuradora e já erogiu o Gean, mano é o que ele vai fazer, era óbvio recursividade, evoluiu o Gea veio com bastante resistência em empurrão e forja lava, tá ligado? imaginou que o steamer viria de empurrão, mano eu acho que aqui vai ralo para o Geabice, viu, mano vamos ver talvez agora ele consiga finalizar, né bom ah, finaliza sim já mandou muita cura com o coração de dragão já finalizou a torre e fé, mano 4.160 de da máxima, tem os 3 dragões em campo e é isso doideira, tá? vale dizer que Geabice e Astu foram flagrados aqui, ó esse aqui é o Astu e esse aqui é o Geabice, olha lá o KTA postou uma foto no Twitter, né e eu achei os caras ali, mano um do ladinho do outro vamos lá chega o turno 3 o Geabice não tá usando nem Pre-Tech, velho o steamer perdeu a torre finaliza o dragão vermelho o oz de fogo é muito forte e tem o debuff pra acabar com a vida falsa é, esse é um bom ponto, Wazeboy bem observado aqui já foi, Denex calma aí acabamos de começar, velho veremos lá vamos nós lá vem Geabice mandou o Tércio dragão albino chega vai causando dano no steamer o dragão melânico vai chegar também 4 mil de vida pro abismo o steamer vai tomando o tico-tico do Terecuteco já procou o Domacuro ali, o Gean o steamer também tá do coco, aliás, né, Domacuro já procou o do coco o steamer também tá mas ele não recebeu cura porque tá full vida, né bom dia bom dia, Linhabay nunca perde a graça o steamer vem dá um dar nos dois dragões revocou a perfuradora vai finalizar os dois e ainda bufou muito escudo pra perfuradora é, esse é um turno aí que vai ser duro pro Geabice, mano nenhuma invocação uma perfuradora com 960 de escudo 1950 de vida esse maluco é bom de steamer, hein mas o Geo foi ligeiro usou o coração de dragão ali pra bater no steamer e na torre o dragão melânico baixa mais uma vez ali na torre mas tá longe de finalizar, né então ele volta abaixo do steamer e se esconde com o dragão dessa vez 3.656 de vida pro steamer 3.990 de vida pro Geabice lá vem aquela lapada de muito dano e erosão, velho 1.024 de dano velho é muita coisa, hein é muito dano, mano 3.800 a vida máxima do Geo, velho jogou um pescador e ainda puxou a perfuradora travou o Geabice bonitinho ali viu, mano ilha da mãe bom o Geabice não quer saber de nada procurou 16 danos do Domacuro já puxa o dragão invoca o outro e deve finalizar de novo a perfuradora agora manda o coração de dragão deu muito dano na perfuradora bate mais um pouco nela ali com o dragônico e Feather 3.600 vida pro Steamer 2.800 pro Gea, mano 3.400 pro Steamer agora lembrando que o Osa se cura bastante, né mano o problema é a erosão que ele tá recebendo tipo, se a gente estender isso a longo prazo daqui a pouco o Gea já vai ter tomado muita erosão tá ligado ele já tomou bastante, mano tá com 3.700 vida máxima mas tem jogo, cara o Steamer também tem que gerenciar muito bem ficar finalizando as invocações do Osa ou de repente daqui a pouco ele para de bater invoca pra focar só no Osa são escolhas difíceis mas nesse turno por exemplo ele bateu tudo no Osa invocou um batiscafo ali pra bufar escudo pra geral mantém o Osa travado no pescador e é isso, cara 1.600 de vida pra ele só, mano o Gea invoca o Draco Vermelho deu a rondada chicoteou o Dragão Albino invocou o Melânico vai se curar bastante o Osa agora, velho Coração de Dragão já se cura 430 Coração de Dragão é muito brabo, né foi por isso que ele chicoteou o Albino porque quando está próximo quando tem um Dragão próximo ao alvo a área de efeito o Osa ganha um bônus de cura e aí o Albino já bate bastante no Steamer dá uma atrapalhada ali pelo caminho o Melânico também bate cura muito o Gea 3400 de vida pro Osa 2600 de vida pro Steamer ele já manda a espuma se livra do Gea e do seu Dragão tá com cara a gente vai puxar o Batiscafo e evoluir, velho é isso que ele faz puxou o Batiscafo vai evoluir e vamos ver, velho 2600 de vida pro Steamer 3300 pro Abissi, mano olha os homens aí, ó valeu pela moral, rapaziada pô, da hora demais vocês me acompanhando, velho as caras são irmãos e tão sempre aí, velho da hora pra caralho vamos ver o que vai fazer o Gea Bissi, mano já voou pra cima botou o Draco Albino reinvocado bate em tudo com o coração de dragão removeu o Steamer pra ele perder o escudo o Dragão Albino bate dá mais um dano o caminho do Rei Arte tá travado, né, velho tipo, ele não consegue botar uma invocação nessa reta aqui e se puxar então o que ele pode fazer é talvez colocar uma invocação aqui nessa diagonal e trocar com ela ou, sei lá uma torre aqui e recursividade no Abissi mas, enfim o Gea vai tomando controle do jogo aqui, cara 3500 de vida pro Gea Abissi porém, essa é a vida máxima dele o Steamer tem 1900 de vida 3900 de máxima vai dar recursividade invocou a torre mandou recursividade trocou de jogar com o Dragão Vermelho tem 6 PAs vai dar uma emboscada e talvez puxar aquele Batiscaf se ele já tiver talvez é isso não sei, vamos ver 3181 a vida máxima do Gea Abissi, cara 2400 de vida pra ele o Steamer prefiriu só bater não sei se ele tinha puxado agora ou não enfim quem joga na sequência é o Abissi, mano chicoteou o Dragão Albino picada motivante chicoteou o Dragão Vermelho soltou ele baixa no Steamer escurando ali com o Dracônico de novo cara, 1255 de vida pro Steamer, velho será que os Dragões finalizam? acho que ainda não, né mas vai ficar na beira, hein Rear tinha mandou GG, velho ixi, finaliza sim, hein, mano o Melanico vai finalizar aqui e deu Abissi, velho que jogo, hein, meus amigos que confrontem, meus amigos e a Abissi passa pras oitavas de final lembrando que a gente não pôde gravar os primeiros jogos porque eles aconteceram ao mesmo tempo que os jogos do Astu que a gente gravou primeiro valeu demais até o próximo vídeo é nóis, valeu, falou fui que loucura, hein, mano